Música Neste segmento em Gente da Nossa vamos ir até ao Coliseu Michelense onde teve lugar uma exposição celebrando os 175 anos dos portugueses mais oriundos dos Ossores que viajaram para as Bermudas. No Coliseu Michelense, em Ponta Delgada, houve uma exposição sobre os 175 anos da imigração portuguesa nas Bermudas. A iniciativa é da Associação de Imigrantes Assurianos que teve patente ao público durante as festas do Sr. Santo Cristo dos Milagres. Eduardo Medeiros, historiador, foi o criador da exposição de quais muitas das fotografias e texto farão parte do seu próximo livro. Eduardo, explica-me exatamente o que é esta exposição que está aqui no Coliseu. Este exposição está a falar sobre os 175 anos da presença portuguesa nas Bermudas que comecei 4 de novembro de 1849. Portanto, numa primeira parte aqui na frente fala sobre a história em si, os dados, a imigração, os motivos, etc. E na outra parte de trás, da informação sobre a economia, a cultura, a presença socialiana nas Bermudas e também o mundo associativo. Portanto, os clubes, as associações, etc. E toda esta pesquisa vem de onde? Esta pesquisa vem decorrente de uma obra que estou a acabar de escrever, sobre a presença portuguesa nas Bermudas. Comecei em julho de 2022 esta pesquisa. Portanto, isto já é tudo fruto da pesquisa que a fiz. A parte, com base em entrevistas, com base em informações que encontrei nos arquivos das Bermudas, Portugal Continental, Ponta Delegada e também algumas informações da Madeira e jornais. E qual é a tua ligação pessoal com a Bermuda? O meu pai está a trabalhar lá, já tive outros parentes que também já trabalharam lá. E já visitei por duas vezes. Primeira vez só de mesma visita, segunda tive por três meses para fazer esta pesquisa e também um hotel pelo qual tenho muito carinho e gosto muito. Gosto. E o que é que mais te surpreendeu enquanto estavas a fazer a pesquisa sobre os portugueses na Bermuda? Algo muito único da Bermuda, que é interessante, que é, por exemplo, vários dados que lhe posso referir. Migração de 1849, ou seja, passados os 100 anos, dos primeiros portugueses a tocar nas Bermudas, ainda não tinham começado a imigração portuguesa para o Canadá. Mas já estavam portugueses a ir para as Bermudas para o Canadá. No entanto, só a presença açoriana, digamos, a cultura açoriana mais fortemente presente, como o Espírito Santo, o Santo Cristo, só começa na segunda metade do século XX. Porquê? Porque os açorianos, primeiro foi sempre uma imigração mais masculina, depois mais tarde foi as famílias. E, mas também, por outro lado, a questão que, por exemplo, nos açorianos havia sempre muita divisão nas Bermudas da sociedade de brancos, negros e portugueses. Os portugueses não eram considerados brancos. Havia essa diferenciação étnico-racial. Este é este interessante. E mesmo também a questão da resistência e da persistência das pessoas, o espírito de sacrifício, foram famílias separadas, às vezes pais que não conheciam o filho que tinham deixado a mulher grávida. imensas histórias de vida. Sim, sim. Então, quando se fala em português, estamos a falar em madeirenses, açorianos e quem mais é que foi? Os primeiros foram em madeirenses, digamos, os madeirenses, se fosse um jogo de futebol, tinha dado o ponto para o tapete partida. Foram os primeiros 58 madeirenses. Depois, ao longo de toda a história portugueses e as Bermudas, os madeirenses foram muito pouco relevantes. Encontrei nos dados de passaportes, madeirenses em migrar para as Bermudas, mas madeirenses que viviam nos Açores, também alguns continentais. Mas portugueses nas Bermudas, estamos a falar 95, 95, 98% são açorianos. De 1900 até ao presente, quantos açorianos é que achas que emigraram ou foram trabalhar para as Bermudas? Foram alguns milhares, alguns milhares. Claro que as Bermudas, estamos a falar de um território que é mais pequeno que a Ilha Graciosa. Pois sim. Mas atualmente com mais de 60 mil habitantes, mais que a Ilha Terceira, se tivermos isto. Sim, sim. Mas, por exemplo, nos anos 20 e 30, estando nos anos 20, os Estados Unidos fecham a sua imigração, a Bermuda chega a ser mais importante que os Estados Unidos nos anos 20. Principalmente, estamos a olhar em números, vamos olhar ainda a relação entre o tamanho do território e os números, as Bermudas se tornou-se ainda mais relevantes, mesmo em comparação com o Brasil. Andréia Muniz de Sousa é a Presidente da Associação de Imigrantes e foi também residente nas Bermudas. Andréia, diz-me um pouco sobre esta exposição que está aqui no Coliseu. A exposição foi estabelecida pensando no livro que estamos a escrever, a Associação está escrevendo um livro para celebrar os 775 anos da história da Bermuda. Em novembro, dia 4 de novembro, 775 anos com os primeiros imigrantes, que eram da Madeira, imigrantes para a Bermuda e então, como estava eu, como Presidente da Associação, queria fazer uma coisa para a festa do imigrante representativo dos imigrantes e usei a ocasião do livro, de história para o lançamento da exibição cá. Sim. Não, tu também tens história da Bermuda. Qual é a tua história na Bermuda? Nas Bermudas. Nas Bermudas. Eu imigrei para lá com 4 anos, sou natural dos Arrives e vivi lá muito liso atrás da minha vida. Recentemente, agora estou vivendo nos Açores, entre os Açores e a Bermuda, mas a Bermuda continua a ser muito parte de quem que eu sou e foi fundamental na pessoa que eu sou hoje. E também acho que a influência da comunidade portuguesa e suriana da Bermuda tem muito a ver com a pessoa que eu sou hoje. O que é a população dos portugueses surianos na Bermuda hoje em dia? Não temos estatísticos certos, que nem toda a gente resiste ao consulado, e continua a ser o consulado honorário lá, mas somos 25% da nossa comunidade bermudiana, que é 64 mil pessoas, tendo ascendência portuguesa. E maiormente isso é a suriana. Uau, isso é muita gente. Sim, 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 sim. A Bermuda, eu acho que somos muito representados na Bermuda e a Bermuda que é hoje, tem muitas coisas de influência dos portugueses na Bermuda. Uma exposição interessantíssima que teve patente ao público durante as festas do Senhor Santo Cristo em Ponta Delgada. Agora temos mais bons conselhos logo a seguir. Mátio Correia. Música Alves Mites, fabricantes de enchidos portugueses há mais de 30 anos no seu próprio local. Choriços e morcelas feitas com carnes frescas e produtos sem aditivos e conservantes. Alves Mites fornece lojas em Toronto, Brampton, Nessissauga, Oakville, Cambridge, London. Pergunta na sua loja local por enchidos de Alves Mites. Música Acreditamos que uma imagem vale mil palavras. Música E também acreditamos que a palavra de boca é a melhor publicidade. Deixamos que seja você o juiz. Música Ligue-nos para uma consulta gratuita em Toronto ou Mississauga ou visite theolivatorsystems.com Embarque na aventura da sua vida com os nossos passeios em grupo para destinos deslumbrantes ao redor do mundo. Junte-se a viajantes com interesses semelhantes e crie memórias inesquecíveis enquanto explora o mundo. Reserve o seu próximo passeio em grupo e deixe a jornada começar. Contacte Nelly e Pedro. Música Os jornais não são todos iguais. Claro, todos dão notícias, mas o que é que nos torna diferentes? Os números anuais falam por nós. 52 temas de capa com 600 entrevistas. 216 opiniões de Vox Pop. 720 mil palavras. Ah, e claro que também temos as melhores páginas de entretenimento e desporto. Millennium Stadium, às sextas-feiras, em formato de papel, todos os dias e a toda hora, em MillenniumStadium.com.